E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Hoje eu trago aqui mais figuras Nano Metal Figs E dessa vez é da franquia DC Nesse vídeo eu vou trazer quatro figuras, quatro miniaturas Que são o Super-Homem A Mulher Maravilha A Batwoman E o Robin Então eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes Esse aqui ao contrário do último vídeo que eu trouxe dessa coleção, Nano Metal Figs Caso vocês não viram, dá uma olhada na playlist de Nano Metal Figs aqui do canal Que era uma cartelona fechada com dez miniaturas Essas aqui são individuais Vou começar aqui com o Super-Homem Como vocês podem ver aqui, ele é da Liga da Justiça Versão Liga da Justiça Aqui as logos dos personagens Aqui DC Aqui atrás Mostra aqui a coleção em si Dos personagens da DC Que é desde o Batman vs Super-Homem Até aqui a última que é a Batwoman Tem aqui o Coringa Aquaman Ciborgue Arlequina O Deadshot O Deadshot Bane Então aqui Mostra aqui toda a coleção Lançada aqui de Nano Metal Figs Da DC Então vamos abrir aqui Primeiro Que é o Super-Homem Poder mostrar pra vocês em detalhes aqui Essa figura Parece ser bem bonita, hein? Dica de passagem Então vamos lá Vou abrir aqui Tirar ele aqui do Metal Olha a dificuldade Então vamos lá Foca a câmera Aqui O Super-Homem Lembrando que todas as figuras aqui São totalmente de metal, né? Pintadas teoricamente à mão Aqui ficou um pouquinho de falha Aqui na pintura, né? Vocês podem ver aqui Pegou um pouco da capa Mas nada demais Os detalhes da capa Bem legal Aqui embaixo O número de série dele, né? Aqui a Jedi Toys, né? Aqui a fabricante Então aqui nossa primeira figura O Super-Homem Deixa ele aqui de lado A segunda É a Mulher Maravilha Foca a câmera Isso Aqui do lado, né? Mudou a A imagem, né? Aqui da cartela Super-Homem Batman E a Mulher Maravilha Aqui a logo dela, né? Bem legal aqui Atrás a mesma coisa Então vamos abrir aqui E ver essa figura Vamos lá A figura da Mulher Maravilha Ok Deixa eu focar aqui Pra vocês Então aqui está a Mulher Maravilha Ela com seu escudo Bem bonita Bem bonita Diga de passagem Nessa figura Pequenininha Mas até bem detalhada Aqui atrás A capa dela São essas figuras Metal Nano Metal Metal Fix Pra ser mais exato Estão me surpreendendo, né? Porque é uma pecinha tão pequena Mas com tantos detalhes Me chamou bastante a atenção E elas estão bem baratinhas Pelo menos essas Aqui eu paguei bem barato Então pra mim valeu a pena Pelos detalhes E por ser um produto oficial Está valendo muito a pena pegar Então aqui nossa segunda figura A Mulher Maravilha Ok Vamos aqui com o terceiro Que é a Batwoman Aqui como vocês podem ver É a mesma imagem, né? Mas com outros traços, né? Aqui, ó Como vocês podem ver, ó É o Super-Homem O Batman e a Mulher Maravilha Mas com outros traços Bem legal Então vamos lá Abrir aqui Ver a Batwoman Aqui é a Batwoman Com essa capa gigantesca, né? Vermelha Muito legal Cabelo grande aqui, né? Detalhes A parte de trás aqui, ó Da capa escura Muito legal mesmo Vocês podem ver tudo brilhante, né? Chamando bastante atenção Aqui é a parte de baixo Aqui é a parte de baixo Muito legal mesmo Abate o Woman E a última figura Aqui do vídeo É o Robin Aqui na embalagem Colocaram aqui Os personagens com as suas Pinturas, né? Do desenho, né? Liga da Justiça É que vocês podem ver Foram três Personagens diferentes Com três Tipos De traços diferentes, né? Vocês podem ver Esse aqui é bem clássico pra mim, né? Acho que todo mundo, né? Assistiu A animação Da Liga da Justiça, né? Então Isso aqui chama bastante atenção, né? Então vamos aqui abrir E ver o Robin Infelizmente eu não achei o Batman Queria muito Pra ter conseguido aqui O trio que eu queria Que era o O Batman O Robin E o Coringa Infelizmente eu não consegui achar Meu Batman e meu Coringa Deu pra ver que eles são bem procurados Então O que eu consegui Foi o Robin Que está aqui Aqui o Robin Bem legal aqui Detalhes aqui Da capa Mais uma vez eu falo Uma figura Tão pequenininha Tem bastante detalhes, né? Está até impressionante pra mim Muito legal Aqui a parte de baixo Aqui a nossa última figura do vídeo O Robin Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo aqui De mais figuras Nano Metal Figs Dessa vez eu trouxe Quatro miniaturas Da DC Que foi o Super Homem Mulher Maravilha Abate O Woman E o Robin Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí